Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus! Palco do Momento Rio de Janeiro! Gente, eu ainda estou aqui no Rio. Eu fiz aquele procedimento, como eu falei pra vocês, estou em processo de recuperação. Estou aqui no hotel ainda, gente, porque eu não consigo andar muito tempo ainda de carro pequeno, né? O pé de breque. O processo de recuperação é um pouco lenta, mas, porém, gradativamente, a gente está tendo sucesso, sabe? Graças a Deus! O processo de cicatrização, está tudo normal, está tudo ok, tá? Só pra reportar aí pra vocês, pra quem está perguntando, pra quem segue o canal diariamente aí, nós temos que dar essa explicação, apesar de que eu estou um pouco cansada, sabe? Não posso me esforçar, não posso ficar falando muito, então, por isso que anteriormente ainda não consegui gravar vídeos pra vocês. Mas eu acredito que na próxima semana tudo vai melhorando e eu vou reportando o que vai estar acontecendo, tá? Porque ainda, gente, na próxima semana eu vou tirar os pontos de uma lipo que eu fiz. Eu fiz lipoabdominoplastia. Pra quem não sabe, eu acabei mexendo um pouquinho na minha barriga aí, tá? E sei que tem várias pessoas que vão dizer assim, meu Deus, você é louca, você não precisava disso e tal, mas não adianta, né, gente? Mulheres, a gente sempre acha que está precisando de um detalhezinho aqui, de um detalhezinho ali, você que dá uma melhoradinha, né? E eu acabei querendo mexer e, gente, mexi em tudo e agora tô aqui de molho. Vou na próxima semana, né, tirar os pontos aí da lipo e somente no final do mês nós vamos retirar aí os pontos, os maiores, tá? Da abdominoplastia. Então, com isso agora, eu não posso fazer esforço, eu não posso estar quase, não levanto direito ainda, sabe, gente? Até aqui na cama, olha, não sei se vocês conseguem ver. Tem, eu tô dormindo com sete travesseiros, ó, tem sete travesseiros que eu coloco aqui, né, na parede, pra poder escorar. Não consigo ainda ficar na postura correta. Aqui, olha só. Cheio, gente, meu Deus do céu. A geladeirinha, né, o frigobar, não consigo ainda abrir direito. Aqui, ó, só não reparem a sujeirinha ali, porque eu acabei derramando tudo. Tudo que eu tô comendo, porque eu tô com uma fome, gente, desenfriado, vocês não têm noção. Gente do céu, porque perde muito, a gente perde muita vitamina, perde muito sangue, então... Tem que repor isso aí de alguma forma, né, e o corpo pede. E aí, aqui, as caixinhas de remédio. Nossa, gente, eu acho que eu nunca tomei tanto remédio na minha vida, viu? É muita coisa mesmo. Mas, enfim, o que eu queria reportar aí pra vocês, né, que tá tudo ok, tá tudo bem, graças a Deus. Só que vai demorar um pouquinho aí pra gente poder voltar, né? Eu não consigo ainda, gente, gravar vídeos todos os dias aí pra vocês, conforme vocês estavam acostumados, né? Olha só, aqui de cima, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, lá embaixo. Paisagem. Podia estar de frente pro mar, mas... Só que nós não estamos lá na barra. Eu fiz a cirurgia conforme eu fui reportando ali pra vocês. Ah, deixa eu sentar pra lá, vou ter que ficar por causa da claridade. Melhor aí pra vocês. Nós fizemos, né, a cirurgia ali na barra, porém, não ficamos lá. Por quê? Porque eu tenho que fazer drenagens e as reconsultas são do outro lado, gente, do rio. Então, por isso que nós viemos pra cá. Aí, aqui, o hotel onde nós estamos é bem próximo, sabe? Bem pertinho ali do... De onde nós temos que ir. Quase diariamente. Digamos, é três vezes na semana aí que tem que fazer essas drenagens e tá... Sempre tá olhando como é que tá, né? Mas tá tudo bem, tá tudo ok. Futuramente aí nós vamos voltar tudo normal, tá? Diariamente aí com os nossos vídeos. Do dia a dia aí, conforme vocês estão acostumados. Conforme eu falei, tá? Mas, por enquanto, na próxima semana, eu vou postando um vídeo por semana pra vocês saberem como que eu estou, tá bom? Só pra ir reportando aí. Pra aqueles que seguem o canal diariamente, pra ficarem por dentro. Então, é isso aí, gente. Eu não posso me esforçar muito, falar muito, tá? Aí, na próxima semana, eu vou reportando, tá bom? Então, eu agradeço a companhia de vocês. Eu vou pedir o de sempre, o joinha, pra compartilharem. E pra se inscrever quem ainda não se inscreveu. Que Deus abençoe a todos. E muito obrigada aí pelas orações. Muito obrigada pelos pensamentos positivos. Muito obrigada pelas mensagens positivas que muitos aí estão mandando, né? Eu agradeço de coração e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.